Meninas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma dica, gente? Vambora animar? Então é agora. Eu postei a coleção neon aqui, ó, e muitas meninas me pediram para poder estar trazendo o passo a passo para poder colocar o vídeo para elas fazerem, porque esse lacinho realmente é muito fofo, tá? Ele tem a medida, pronto, de 8 centímetros, porém ele é muito levinho. É trabalhado com a fita número 5 e a fita número 9. Aqui eu fiz o acabamento dele na meia, tá? Com inspiração de Natal. Olha que fofo! E fiz ele no biquinho de pato também. Aqui eu usei o biquinho de pato 5,5, que eu usei aquele normal. Esse daqui, ó, eu usei de duas garras o 5, que é no parzinho, tá? É um lacinho super aceito aqui. Adoro fazer ele, porque ele é bem econômico, leve e lindo, gente. Muito fofo, ó. Jeans com a fita lurex verde pistache. Fiz com rosa. Fiz com coral, que é da coleção, tá vendo? Todos eles aqui eu fiz no biquinho de pato. Aqui eu fiz ele na meia. Olha que lindo, bem virão, tá? Ó, muito fofo. Olha lá. Na meia, na meia. Olha que lindo. E fiz essa inspiração de Natal, que eu já usei aquela fita da Sinembu. Ó, três pontos. Lurex na lateral, só pra dar um detalhezinho, tá, gente? Aqui dentro eu usei a juta da Melaço. Essa fita aqui é a juta, tá? Da Melaço, número 9. Fiz o acabamento com a da Sinembu. Mas olha como ele fica bem armado no jeans. A mesma medida, mesmos tamanhos aqui. Olha que fofo. Esse aqui eu vou colocar ele na coleção, vou colar uma plique. E fiz ele misturando. Dá pra trabalhar bastante, ó. Que lindo, 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 ó. Aqui eu usei aquelas fitas da Sinembu. Misturei as cores, ó. Esse amarelinho tá muito fofo. E agora, nós vamos aos materiais necessários pra estar fazendo, tá? Esse aqui. Você vai brincar com as cores nos temas que você quiser. Da forma que você quiser. Eu vou tá fazendo desse aqui. Então, vamos lá? Pra fazer esse laço aqui, você vai precisar de dois pedaços da fita, cinco, na medida de vinte e dois centímetros, tá? Esse é pra fazer o lacinho, aqui. Aí você pega no tema que você desejar. Agora, pra fazer esse laço de dentro, nós vamos usar um pedaço da número nove, de catorras e centímetros. E dois pedacinhos da número cinco, de dez centímetros e meio. Fita número dois pra acabamento, bico de pato, cinco centímetros e meio. E eu vou encapá-lo com vocês, tá? Vou usar também etiquetinha, pequenininha de biquinho de pato. E o restante do material necessário. É cola quente, agulha, linha, isqueiro. Tesoura. E prestar bem atenção em todos os detalhes. Se você seguir marcação, passo a passo, com todas as dicas, esse laço vai ficar mais lindo que o meu. Vamos lá? Ó, já tô até encapando o biquinho de pato. Essa parte de dentro aqui, ó. Eu não vou colar agora. Que ela entra no acabamento final. E pronto. Vamos lá? Você vai pegar, tá? A fita de vinte e dois centímetros. Vai selar desse lado. E desse. Aqui desse lado, eu quero que você faça essa marcação, tá? No meio. Isso você vai fazer nas duas fitas. Iguaizinhas. Você vai fazer aqui, ó. Alfinete pra cá, virado pra mim. Pra baixo. Você vai trazer uma ponta sobre a leite. E vai centralizar ele, ó. Olha lá. Agora eu vou pegar esse alfinete que tá aqui, e vou trazer aqui. Tá? Seguro firme, puxo a fita de baixo pra cima. Colocando um alfinete sobre o outro, ó lá. O mesmo, você vai fazer nessa fita aqui, ó. Marcação desse lado. Você vai pegar a fita, sobrepor. Tá? Vai selar as pontas. Vamos colocar aqui no alfinete. Aí, você vai passar. E, ok. Ficando da mesma forma. Vamos aos pontos. Vamos começar por aqui, ó. Gente, essa é a melhor forma do alinhavo. Pra quem é iniciante, pra quem tem dificuldade, tá? Você dá esses dois primeiros pontinhos, e os dois últimos. Porque ele ajuda o laço a ficar armado. Ele é o que faz essa ondinha aqui, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Tirei os alfinetes. Vou puxar. Ali, ó. Agora, eu vou voltar. Ó. Essa volta... Essa volta é importante, porque ela faz com que... O alinhavo, o laço, fique armado aqui, exatamente do jeito que você quiser, tá? Agora, você corta. E, como eu trabalho com a linha de pipa, não há necessidade de eu dar um nozinho, tá? Ele fica bem preso. E vou fazer o mesmo, nesse aqui. Prontinho. Com os dois certinhos, nós vamos... Eu vou unir, tá? Com a cola quente. Ó lá. E vou deixar aqui secando. Eu coloco dessa forma aqui, ó. Pra poder secar. Agora, eu vou pegar a fita. Número nove. Selei as pontas. Vou trazer, ó. Vocês repararam que todas as fitas estão marcadas no meio, né? O alfinete tá no meio, gente. Então, ó. Fazer isso aqui. Agora, eu vou dar seis pontinhos, tá? Vamos lá, ó. Uma. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Voltar. Cortar aqui. Eu vou adaptar aqui dentro. Agora, eu vou fazer, tá? O gravatinho da lateral. Gente, esse gravatinho aqui, ele leva só quatro pontinhos, tá? Então, ó. Um. Dois. Três. Quatro. Na fita lorex, tá? Que foi aqui do neon, eu coloquei uma fita de gorgorão dentro da lorex. Mas, pra quem for fazer, você vai dar uma voltinha pra aqui. E, ok. Passar cola quente. Dá uma selada aqui. Ó. E, prontinho. Tá, agora, tá? Vou colocar primeiro o meio. Cola quente. Fita número dois. Aí, você vai escolher com qual fita você vai fazer o acabamento. Porque ali eu usei vários tipos. Ó. Cola quente aqui. Bico de parto. Que foi na meia de cedo. Eu só coloquei a meia agora. Vamos pra segunda voltinha. Aqui, eu não fiz. Nesse daqui, eu não fiz a voltinha. Nesse daqui, eu vou fazer, tá? Ó lá. Só você fazer essa dobrinha aqui, ó. Ó. A fita tá assim. Você vai dobrar, rodar a fita. Vai vir aqui. Cortar. Esse modelinho aqui, ele vai vir no Volta às Aulas. Na coleção. Escolar. Vai vir um parzinho. Que é muito fofo esse laço, gente. Econômico. Leve. Tá? Então, ó. Ele, com certeza, vai estar no meu kit Volta às Aulas. Que vocês já vão começar a acompanhar tudo por aqui. E lá pelo Insta, tá? Então, ó. Já vai no link. Que vai estar aqui, na descrição. E começa seguindo lá no Insta. Pra você não ficar por fora de nada. Gente, eu coloco muita, assim, muitos modelos nos stories que eu não coloco no feed, tá? E eu vou estar colocando agora um outro Insta, que vai ser o catálogo 2023. Eu vou ter um Insta, tá? Só pra catálogo. Só pra poder colocar os modelos. E olha que lindo que ele ficou. Mais um modelinho. Tá aqui. Gente, questão de valor. Vai depender da fita que vai usar, tá? Se vai ser unidade, se vai ser par. Não dá nem pra poder sugerir. Tem que sentar, olhar a qualidade. Não só a quantidade que se gasta. O tempo. É a beleza. O cliente não tem noção de quanto custa o material, entendeu? Então, eu acho ele, por ser um lacinho pequeno, muito lindo. Ele não levou base, mas ele fica armado. E fica muito fofo, tá? Então, tá aqui uma super dica pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Para as meninas que me pediram passo a passo. Tá aqui, gente. Um beijo. Fiquem com Deus. Bastante inspiração. Força de vontade. Renovo. E o objetivo. Pra você realizar os seus sonhos, tá? Até a próxima dica.